Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a gente foi fechado e aí a gente foi fechado a gente foi fechado um 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 É, mas cachorro. Obrigado, cara. É a grande coisa que a gente contabõe. É um caminho para que você. Então contracto. Isso vai para a minha família, eu vou conhecer. O que é isso? O que é que vai fazer o seu celular? O que é que é o seu celular? O que é que eu vou fazer? . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.